Começamos o programa com a derrota do TikTok em uma ação judicial na União Europeia que envolve as leis da região. O caso começou com a aprovação da Lei dos Mercados Digitais, ou DMA na sigla original, um conjunto de normas que regulariza as atividades das redes sociais na região. Agora, companhias de tecnologia devem se adequar em termos de concorrência e flexibilização de mercado, o que resultou, por exemplo, na abertura da Apple para outras lojas de aplicativos além da própria App Store no iOS. Além disso, a legislação envolve questões como a coleta e o compartilhamento de dados dos usuários. Esse é um dos pontos mais críticos do TikTok, acusado de pouca transparência em relação à privacidade e possível envio dessas informações para a China. De acordo com a Bloomberg, os juízes concordaram que a ByteDance preenche os critérios estabelecidos para virar um alvo da DMA, incluindo a quantidade de usuários ativos e uma receita anual mínima gerada na região, mas cabe recurso nesse processo e também em instâncias superiores. Com a derrota, a ByteDance precisa correr para se adequar à legislação antes que seja multada ou até suspensa na União Europeia. Ainda na região, a desenvolvedora enfrenta também uma investigação paralela envolvendo recursos potencialmente danosos para crianças. Nos Estados Unidos, a situação é ainda mais grave. A lei que proíbe o funcionamento do aplicativo foi sancionada pelo presidente Joe Biden e deve entrar em vigor nos próximos meses. Para escapar do banimento, a ByteDance precisaria vender o TikTok para uma empresa ou fundos norte-americanos, uma possibilidade que ela mesma já descartou. O novo Motorola RAZR 50 Ultra já está disponível para compra no Brasil. O celular dobrável traz tela externa ainda maior, ocupando quase toda a frontal e promete encarar de frente os modelos concorrentes. O celular traz diferentes cores e materiais no acabamento, tendo como opções azul, verde e pêssego em vegan leather mais texturizado, além de rosa em vegan suede, com toque mais suave. O RAZR 50 Ultra se destaca por trazer hardware atualizado, um novo conjunto de câmeras e inteligência artificial com o Moto AI. Mas o grande atrativo é a tela externa com bordas bem finas. Agora são 4 polegadas de tamanho, mantendo a proteção Gorilla Glass Victus. Por esse display, você pode acessar informações com mais espaço e até checar redes sociais sem abrir o celular. Também é possível adicionar widgets, ver notificações, tirar fotos usando a tela como espelho, usar o Google Gemini e muito mais. Já a tela principal, de 6,9 polegadas de tamanho, com tecnologias P-OLED e LTPO para taxa de atualização variável de 1 até 165 Hz, além de resolução Full HD+. O sistema de dobradiça também foi atualizado e agora está mais firme. Inclusive, o vinco que fica no meio da tela dobrável está ainda mais suave, prometendo ser quase imperceptível. Aqui no Brasil, a Motorola traz a versão do Razer 50 Ultra com 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento. O chipset é o Snapdragon 8S Gen3, que é o modelo topo de linha com o clock reduzido da Qualcomm. A ideia é alimentar o hardware com chipset poderoso, mas com custo mais baixo. No anúncio global, a empresa também revelou o Razer 50 tradicional, que era do design do modelo Ultra do ano passado. Também foi apresentada a Moto Tag, um novo rastreador inteligente. Esses dois produtos ainda não estão disponíveis no Brasil. A Motorola já iniciou as vendas do Razer 50 Ultra em lojas físicas, online, varejo e operadoras. O preço sugerido do aparelho é de R$ 8 mil. Quem quiser mais detalhes sobre os novos dobráveis da marca pode conferir o nosso vídeo de hands-on e primeiras impressões direto do lançamento original lá em Nova York, que eu vou linkar no comentário fixado, descrição do episódio e no card aqui no vídeo. Muitos de vocês provavelmente já sabem que o Hoje no Tecmundo também pode ser acompanhado em forma de podcast, e o Amazon Music é uma excelente plataforma para quem quer consumir esse e muitos outros podcasts de qualidade sobre todo e qualquer tema, sem falar na biblioteca enorme de músicas de todos os gêneros que você encontra por lá. A melhor parte é que eles estão comemorando os 10 anos do Amazon Music da melhor forma possível para quem for assinante do Amazon Prime, com 5 meses grátis para experimentar o serviço premium Amazon Music Unlimited. São 100 milhões de músicas, saltos ilimitados entre faixas, download para ouvir offline, som em alta definição sem custo adicional e acesso ao maior catálogo de podcasts sem anúncios disponível hoje. Isso além dos outros benefícios que fazem parte da assinatura Prime. Até quem não for assinante Prime pode aproveitar essa oferta do Amazon Music Unlimited, mas aí já são 3 meses grátis em vez de 5, tá? É a melhor oferta que eles já fizeram e vale muito a pena conferir. Só não vai deixar para depois porque só vale para inscrições até o Amazon Prime Day, hein? Use o nosso link para aproveitar o acesso ao QR Code que está no canto da tela. O Ministério Público Federal está processando o WhatsApp por causa de mudanças na política de privacidade do mensageiro que teriam violado direitos de usuários no Brasil. A ação, que foi aberta em parceria com o Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, pede indenização de 1,7 bilhão de reais. Conforme o processo, o app de mensagens na meta deixou de apresentar de maneira adequada as alterações em sua política de privacidade anunciadas em 2021. Dessa forma, quem utiliza o serviço teria sido forçado a aderir às novas normas sem saber exatamente do que elas se tratavam. Ainda de acordo com o MPF, as modificações foram apresentadas de maneira breve e genérica junto à informação de que o usuário deveria aceitá-las sob o risco de ser bloqueado no WhatsApp. Na época, os novos termos renderam muitas discussões, levando até a ameaça de debandada do público para rivais como Telegram e Signal. Com a concordância, o usuário autorizou que seus dados fossem compartilhados com as demais plataformas da meta, incluindo Facebook e Instagram, para a veiculação personalizada de anúncios, como destaca a ação. Nome, foto de perfil, lista de contatos, localização e modelo do celular são algumas das informações coletadas. Segundo o MPF, o pedido de indenização é baseado em valores cobrados do WhatsApp na Europa, por motivos semelhantes. A meta recorreu, mas foi derrotada. Caso o pedido seja acolhido pela Justiça Federal, o valor da multa será destinado ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. Além da indenização, o processo também solicita que o WhatsApp seja obrigado a interromper o compartilhamento de dados com as outras empresas da Big Tech, imediatamente. A empresa ainda não se manifestou a respeito da ação movida pelo MPF e IDEC. O presidente Lula pediu por mais regulação e taxas para as Big Techs. Em entrevista à TV Record, o chefe do poder executivo disse que as empresas têm muito lucro com a disseminação do ódio no país e defende a taxação dessas gigantes. Segundo o chefe do executivo, não é possível que essas empresas continuem ganhando dinheiro disseminando mentiras, disseminando inverdades, fazendo provocação, campanha contra vacina, sem levar em conta nenhum compromisso com a verdade. Sem mencionar nenhuma plataforma específica, Lula disse que as companhias permitem aberrações para gerar lucro. Ele defendeu uma regulação urgente para as Big Techs, afirmando que elas não pagam impostos no Brasil e ganham bilhões de publicidade. Na conversa, Lula exigiu que o Congresso se posicione sobre o assunto. Ele se mostrou disposto a debater a proposta com parlamentares e empresas, afirmando que deseja construir uma proposta ouvindo os empresários, ouvindo todo mundo, sem deixar ninguém de fora. Lula anunciou ainda que vai se reunir nesta semana com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para reestabelecer a discussão sobre a regulação das Big Techs. Atualmente, um projeto de lei que determina a regulação das redes sociais passou pelo Senado, mas ainda precisa ser validado pela Câmara dos Deputados. O PL em questão, com o número 2630-20, teve votação adiada em maio de 2023, quando o presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu a elaboração de um texto mais maduro. O projeto foi elaborado pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania. O texto ficou conhecido como PL das fake news e estabelece uma série de regras, como a remuneração de conteúdo jornalístico, mas foi alvo de críticas de grandes companhias. O chamado por essa taxação específica contra grandes corporações vem em um timing curioso, após o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ter se tornado alvo de memes na internet que o associam justamente à criação de novos impostos. O motivo principal é a chamada taxa das blusinhas, que afeta mais a população de baixa e média renda ao determinar a cobrança de imposto de importação em compras com valor abaixo dos 50 dólares. Nos memes, o rosto do ministro aparece em montagens com imagens de filmes e séries, letras de músicas e outras brincadeiras. O termo taxad, que é um trocadilho com seu sobrenome e a palavra taxa, esteve até entre os mais comentados no X. Aconteceu na história da tecnologia. Em 17 de julho de 1977, um erro de um programador resultou em caos generalizado na internet como um todo. Na madrugada desse dia, um operador no estado norte-americano da Virgínia ignoração de alguns alarmes no computador que atualizavam a informação de endereços de e-mail. Isso levou a problemas em várias outras máquinas com responsabilidades similares e a corrupção do sistema escalou de tal forma que a maioria dos endereços na internet se tornaram impossíveis de acessar. Foram milhões de mensagens de e-mail não enviadas naquele dia para desespero generalizado. A lição fica aí para os programadores nunca ignorarem avisos importantes. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente mandando um valeu demais aí embaixo no YouTube e no botão Informa de Coração. Ou então já ajuda bastante só clicando no like do nosso vídeo no YouTube, comentando e compartilhando o programa, o que faz o nosso trabalho alcançar mais gente e continuar valendo a pena todos os dias, tá? Muito obrigado pelo apoio de todos vocês sempre! Todos os links que eu mencionei estão no comentário fixado e na descrição do episódio. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo nesta quarta-feira. O programa vai de segunda a sexta, exceto feriados, sempre no final do dia. Aqui quem fala é o Leo Rocha, rouba leobrgior no Instagram e threads. E amanhã voltamos com mais. Um abraço e eu te vejo na próxima!